Olha que dica pessoal, essa é a que a gente usa aqui ó, então vamos trabalhar com o outro carro, ó, vamos pegar o dedo do balde, aí vamos pegar aqui ó, isso aqui é tudo para não engolhar, para não embaralhar, virar aquele carro, aí eu preciso desse outro vermelho, por que dois vermelhos? Porque aqui não tem o meu pessoal, é só fase de fase, então, aí 220 ó, fase, 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 aí ó, 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 tá vendo? Olha lá dentro, como é que fica lá, aí ó, na hora de carregar, ó, olha que facilidade, por aí, eu venho aqui ó, eu preciso passar para lá, Deixa aqui um pau, deixa aqui ó, 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 tá vendo? Ó, muito fácil, gostou? Siga nosso Instagram, um abraço, fui!